Ribeiro O verão vai-te roubar O que te deu o inverno Até a lenha no monte Tem sua separação Até a lenha no monte Tem sua separação De uma lenha se faz Santos E de outra lenha se faz Carvão De uma lenha se faz Santos E de outra lenha se faz Carvão Ando caído em desgraça O que é que eu hei de fazer? Ando caído em desgraça O que é que eu hei de fazer? Todos os Santos que pintem Demónios têm que ser Ai, são tão grandes minhas penas Que me deitam a afogar São tão grandes minhas penas Que me deitam a afogar Vem umas atrás das outras Tal como as ondas andam no mar Vem umas atrás das outras Tal como as ondas andam no mar Apenho-lhe como as raízes Que estão debaixo da terra Apenho-lhe como as raízes Que estão debaixo da terra Só as ramas as não como Porque essas o vento as leva Ai, oh Pinheiro, meu irmão Tu também és como eu Oh Pinheiro, meu irmão Tu também és como eu Também tu estendes em vão Oh Pinheiro, irmão Teus braços para o céu Também tu estendes em vão Oh Pinheiro, irmão Teus braços para o céu Também tu estendes em vão Oh Pinheiro, meu irmão Teus braços para o céu Também tu estendes em vão Oh Pinheiro, meu irmão Teus braços para o céu Oh Pinheiro, meu irmão